Olá a todos, cá estou eu para contar-vos um pouco sobre esta minha história, esta minha relação com a amamentação. Fui mãe aos 21 anos e desde cedo aprendi que é muito importante o vínculo entre mãe e filho. E por isso que desde o meu primeiro filho sempre tive esta vontade, esta educação, de que a amamentação é muito importante, até pelo menos nos primeiros 6 meses de idade, sem adição de absolutamente nada. Sempre que a mãe puder, pode sim continuar a amamentar até os 2 anos de idade. E pela minha felicidade, tanto a Iúmna como o Chad tiveram a graça de serem amamentados até pelo menos, no mínimo, 1 ano, 2 anos de idade. Já a Naya, meu Deus, calhou numa época tão difícil, tão complicada para todos nós, que foi uma altura da pandemia, que infelizmente tive que cortar a amamentação porque tive que levar a apanhar a vacina, neste caso, contra a Covid-19. Aí a minha história com a amamentação foi interrompida muito cedo, mas hoje em dia fico muito feliz de poder saber que a vacina, graças a Deus, já não interrompe absolutamente nada no que diz respeito à amamentação. Então tenho uma relação muito, mas muito forte, é tão importante para as nossas crianças, porque previne de todas as doenças, a criança nasce, cresce tão saudável e nas primeiras horas é muito importante este contacto entre mãe e filho. Mas que esta mulher, esta mãe, tenha sim uma rede de apoio muito forte para que ela continue a amamentar, porque este líquido, o leite paterno, é precioso.